E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no SESIGOONET usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Esse sorteio aqui valendo 100 dólares no SESIGOONET. E capo, né? E capo, né? Só não ganha da UNIT. Só não ganha dessa UNIT. Como que é? Agora eu me perdi na música, velho. Só sei que o SONIC ganhou 100 dólares. Não caiu não, tá lá. Ele estava interagindo aí durante o jogo, perfeito. É, voltou, mas não voltou, velho. Nossa, que internet de padaria, velho. 100 dólares. 100 vai virar 140. E a gente vai tentar fazer aquele profitezinho legal. 140 dólar. O que o Nói vai fazer? Nói vai garantir uma caixa covert para ele assim. Sem nada não vai sair. Toma. Sem nada não sairá. E ele ganhou uma. Meu Deus, essa Bloody One... Essa SSG que beitou, clã, vale 52 dólares. Mano, eu acho válido a gente abrir até mais uma aqui para ele, que a gente garante pelo menos duas skins e ainda vai ter 93 dólares de saldo. Eu acho extremamente válido. Coisa linda. Extremamente válido. Essa SG não... Essa SG não, essa Famas não está disponível. A gente vai pegar essa AK aqui para ele, Elite Build. E a gente vai pegar também a Desert Eagle Print Stream. Aqui foi good. Aqui foi good. Agora a gente vai lá nas caixas grátis. Abre as caixas grátis dele tudo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a Desert Eagle não tem disponível no momento. Então eu vou deixar ela ali no inventário. Depois tu tenta retirá-la de novo. Caramba, é que é a conta do grito, hein? Hoje o SSG está uma mãe. Eu vou deixar ela aqui, irmão. Eu só peço que você não tente aprimorar. Que você não venda para abrir caixa. Eu vou deixar ela quietinha aqui para tu, fechou? Mano, agora eu não sei se eu vou para cima de uma faca para ele. Se eu abro umas caixinhas. A Bitcoin está 81 dólares, ó. Dá para abrir uma Bitcoin. Chegou a Desert Eagle. Testado em campo. Coisa linda. Vamos tentar ganhar essa faquinha. Agora parece que a internet deu uma melhorada. Pá, pá. Pum. 91 lá embaixo. 22. Sei. Saiu muito rápido. Mas pagou! Caralho, eu jurei que não ia. Eu jurei que não ia, velho. Olha lá, mano. Olha isso daqui, mano. Se eu tivesse feito mais um aprimoramento com 2% tinha pago, mano. A gente não precisava nem ter gastado 50 e tantos dólares, velho. Mano, CSGO.net. A gente depositou 100 dólares para ele. Ganhamos uma faca de 100. Ganhamos uma Desert Eagle de 50. Ganhamos uma AK de 3,70. Tá legal demais. Ainda tem 30 dólares. Só que aqui, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esquipar 10 Red numa caixa baratinha. Por exemplo, uma Azimov Mini. 10 Azimov Mini. Só para esquipar o Red mesmo. Pronto. Esquipamos 10 Red aqui na Azimov Mini. E eu vou finalizar abrindo uma caixa Colvert. Para ganhar mais uma skin para ele, eu acho extremamente válido. Meu Deus, se parasse nessa Alpione, tá aí de 500. Tá, veio uma Galil de mais 13 dólares. Já chegou a AK, já chegou a faca. Vamos aceitar aqui a AK. Vamos aceitar aqui a faca. A facinha veio testada em campo também. A AK veio bem desgastada. A casinha, 19. Faquinha, 537. Desert Eagle, 287. Ainda tem um tiro aqui numa luva, né, mano? Imagina se vem. Imagina se vem. Mas não veio. Não veio, não veio, não veio, não veio. Mas tá bom demais, velho. Tá bom demais, velho. Tá muito God. A gente depositou 100. Saímos com, ó. Se a gente colocar o preço daqui, ó. 110, 110, 160, 173, 73 dólares de puro lucro. Vamos esperar chegar essa Galil. A gente vai ver exatamente quanto deu de lucro. Ele já ganhou uma faquinha aqui, ó. Uma carambite. Como é que você ganhou essa carambite, Sonic? Tu depositou ou foi em alguma das loucuras de eu depositar na conta de inscritos? Eu já entrei na conta dele antes. Eu não sei se foi eu que profitei ou se ele que profitou lá. Foi você, né? Eu profitei já uma carambite pra ele. Essa mesma carambite hoje tá 715 ou 835. Eu não sei qual foi o nível de desgaste que a gente pegou pra ele. Mas faz bastante tempo. Então, guys. No final das contas, o CSGonete proporcionou hoje pro inscrito. Deserte de R$301,00, a AK de R$19,00, a faquinha de R$538,00 e mais a Galilzinha de R$72,00. Mano, R$930,00. Mano, é o segundo depósito que eu faço hoje no CSGonete. Ó o Kelbito, velho. Acabou de fazer R$0,45 e virar uma luva de R$0,60. Segundo depósito que eu faço na conta de inscrito hoje. Os dois saíram com um profit muito sensacional. E os dois ganharam skins muito legais na Covert. Um inscrito ganhou uma AK-47 Bloodsport de R$96,00. E esse inscrito agora ganhou uma Desert Eagle Print Stream de R$51,00. Então, mano, hoje o CSGonete tá muito legal, velho. CSGonete, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. A internet deu uma trollada, mas parece que estabilizou, graças a Deus. E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alphidra do deserto. Lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$50.000. E para participar, basta depositar no CSGonete usando o cupom SORTE. E preencher o formulário. O link tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Sonic, espero que você tenha gostado dos presentinhos aí, irmão. O inventário não tava com tanta skin, agora tá com faquinha AK nova. Qual AK que tu usava? Ele não tinha AK. Foi até bom eu ter pego essa, então. Tá com a AK, tá com a Desert Eagle, tá com a faquinha. E agora tá com a Galil também. Parabéns, meu lindo. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, bem!